Bom dia a todos, os presentes aqui na galeria, os ouvintes da TV Câmara, os internautas, primeiro secretário, segunda, senhorita presidente Lucimar. Agradeço primeiramente a Deus por ter me colocado em pé no dia de hoje para estar aqui fazendo o nosso trabalho. Eu acho que isso que nos fortalece cada dia que passa, a importância de ter Deus, termos Deus na nossa vida. Eu queria mandar um abraço caloroso para uns amigos lá do Garapés, o Chiquinho, o Nivaldo, o pessoal que está fazendo um campeonato lá de futebol, eu estive lá semana passada conversando com eles. mandar também um abraço caloroso para os amigos do Viva Vida, pessoal do Viva Vida, que essa semana eu tive o prazer de estar visitando, conversando com cada senhor e senhora ali, para que a gente possa estar fazendo os projetos que melhore cada dia mais a qualidade de vida dos senhores. E hoje eu começo aqui minha fala não falando naquilo que a gente fez toda semana, porque eu acho que os companheiros que estão aqui no dia de hoje, os nobres vereadores, e a gente sabe hoje quando a gente começou a situação que estava nos bairros era muito ruim, muito terrível e eu sei que o trabalho de cada vereador aqui é um trabalho excelente, tem cada vez a mais que enaltecer, porque da mesma forma que a gente faz as reivindicações para tapar os buracos, cortar os matos, os vereadores aqui também todos fazem, mas eu começo a perceber que Jacareí começa a mudar, eu começo a perceber que os ventos estão soprando para Jacareí, porque nós começamos numa administração nova, a qual nós achamos que está no caminho certo, e que tem tudo para dar certo, e nós já dizíamos desde o começo, nós aqui não somos partido, não somos prefeito, nem vereadores, nós aqui somos o povo de Jacareí, a população de Jacareí, e é nesse sentido é que cada um de nós temos que pensar, e eu queria aqui parabenizar o prefeito Isaías pelo trabalho prestado até agora, e parabenizar também até agora todos os secretários que nos recebeu nos seus gabinetes, das cobranças que a gente fez, da situação que se encontra o povo de Jacareí, e é por isso que eu agradeço todo o secretário mesmo, porque nos recebeu muito bem, e a gente está trabalhando em conjunto para que melhore a situação da população, do povo jacareense, e eu queria dar aqui alguns exemplos, na área da saúde, principalmente, que não só em Jacareí, mas em todos os lugares, toda a cidade, todo o estado, municípios, um dos maiores problemas que existe é na área da saúde, porque infelizmente a maioria dos políticos não se preocupa, não se preocuparam no passado de fazer um investimento na saúde, porque eu costumo dizer o seguinte, que muitos políticos pensam que investir na saúde não dá voto, e muitas vezes querem fazer obras gigantescas que dê visibilidade e esquece da saúde, aonde é o povo mais pobre precisa da saúde e muitas vezes não é bem atendido, e nós temos essa consciência de que quando começamos o estoque de remédio aqui em Jacareí praticamente estava a zero, a gente teve várias dificuldades e que hoje quando a gente está indo ali nos locais, nos postinhos fazendo as visitas, a gente já vê que começou a melhorar, e nós temos certeza, eu cheguei a falar com o prefeito Isaías se no primeiro mandato desse, dele, ele conseguisse melhorar a saúde nessa cidade em 20%, para nós população, já era um grande avanço, e eu tenho certeza que se a gente esforçar, conseguimos melhorar muito mais, e a saúde é muito importante porque um povo sem saúde, é um povo debilitado, é um povo que não tem condições de trabalhar, de exercer sua atividade física, e é nesse aspecto que nós estamos trabalhando incansavelmente para melhorar a situação da saúde aqui na nossa cidade. A área da educação também, estive com a secretária, queria parabenizar a secretária Maria Tereza pelo trabalho, essa verdadeira revolução que já se faz em relação à educação aqui em Jacareí, porque é muito importante para nossas crianças, os nossos jovens, ter de fato uma educação saudável, mas para isso é importante ter uma pessoa que tenha punho forte para fazer de fato a educação aqui na nossa cidade ser uma educação de qualidade para que possamos formar os nossos jovens, as nossas crianças em uma educação de qualidade. E é nesse sentido, é essa visão que eu começo a ter que é possível sim fazer mudança na vida das pessoas através da política. É por isso que muitas vezes a gente se entristece quando liga televisão é escândalo daqui é escândalo dali e agora vem ainda mais para calhar esse escândalo dos frigoríficos porque o nosso povo brasileiro tem que começar a aprender a fazer uma política séria, uma política honesta e infelizmente o brasileiro ele sempre dá um jeitinho de olidibriar a justiça de tentar fazer os acordos com chavo por trás e é por isso que o nosso país hoje se encontra nessa situação com esses mau caráter esses corruptos que lesou os cofres públicos durante todos esses anos e que agora está no poder e que tenta fazer as leis para retirar o direito da população como eu fiquei indignado de um político do DEM Rodrigo Maia que está agora querendo fazer a reforma trabalhista e num dos depoimentos dele ele disse o seguinte que não precisaria nem existir a justiça do trabalho porque a maioria desses políticos já estão aposentados já roubaram muito os cofres públicos já lesaram muito a população e quem paga com isso é o povo brasileiro é aqueles que tem um pouco de dignidade que quer fazer um trabalho de qualidade que sofre quando quer fazer um projeto que melhora a situação da população muitas vezes não é aprovado não passa porque o estado o município não tem dinheiro e é o que nós estamos vendo aqui a situação precária que se encontra vários municípios de Jacareí porque nós estamos fazendo os projetos tentando buscar dinheiro na União no Governo Federal para melhorar a situação das pessoas e infelizmente a gente fica indignado quando a gente vai em muitos bairros como no Veraneijão onde o esgoto corre céu aberto em vários outros bairros a situação que se encontra o Rio Cumprido e que não tem dinheiro para fazer a manutenção necessária para dar uma qualidade de vida melhor para a população e para o povo mas nós temos certeza que ainda há político nesse país nessa cidade que quer mudar e quer fazer essa transformação que o povo tanto necessita e que o povo tanto precisa pessoas que estão comprometidas com a população e é nesse sentido que nós temos certeza que Jacareí está no caminho certo que Jacareí já está avançando começa-se uma administração avançando e eu tenho certeza que vai avançar cada dia mais porque os políticos dessa cidade vai trabalhar incansavelmente para melhorar a situação da população e do povo e é nesse sentido que a nossa fala hoje é em relação a melhorias na política por isso eu deixo aqui o meu abraço a caloroso a cada um que está nos assistindo e dizer para vocês que nós estamos aqui à disposição de cada um de vocês moradores e moradoras de Jacareí para fazer a mudança e a transformação que tantos precisamos uma boa tarde a todos e até a semana que vem se Deus quiser e até a semana que vem